Uma atriz da TV Globo já chegou a matar, assassinar o próprio marido com três tiros após uma série de humilhações que sofria dentro de casa. Após ser assassinada, a Globo acabou aí demitindo a moça. Bom, gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, tá? Eu sou Erick Bonfante, ó, já me segue aqui no Insta, porque no vídeo de hoje eu vou contar pra você essa história que parece surreal. Pois é, esse é um novo quadro aqui do nosso canal em que a gente traz curiosidades e fatos históricos da televisão brasileira que muitos de vocês provavelmente não tinham conhecimento. Pois é, e olha, no vídeo de hoje eu vou contar essa história, parece que é surreal, mas ela de fato aconteceu. Uma atriz da TV Globo, gente, assassinou o próprio marido e a Globo acabou a demitindo depois de tudo que aconteceu. Quer saber dessa história? Mas antes, dedo no like aí caso não tenha clicado. E também, se não for inscrito aqui no nosso canal, ó, se inscreva agora, vai, não custa nada, de graça, me ajuda pra caramba. Se você gosta desse tipo de conteúdo já, ó, ajuda a nós, tá? Olha só, gente, vamos começar então a nossa história? Seguinte, hein? A TV Globo tinha uma funcionária, uma atriz muito conhecida, e que ela acabou matando o próprio marido. Olha, algum tempo atrás, a Globo de fato se viu envolvida em um escândalo de assassinato envolvendo uma das estrelas da sua casa, tá? Trata-se, gente, da atriz Dorinha Durval. Vocês conhecem a atriz Dorinha Durval? Já ouviram falar dela? Essa moça aqui da tela. Quem que é Dorinha Durval, gente? Ela fazia parte do elenco da versão, da primeira, uma das primeiras versões aí do Sítio do Pica-Pau Amarelo, tá? Ela, no caso, a Dorinha, dava a vida à Cuca ali na série, tá? E ela acabou, gente, afastada do programa após assassinar o próprio marido, o Paulo Sérgio Garcia, tá? O crime, gente. Vou mostrar a foto do rapaz que eu tenho aqui pra vocês. Olha, esse era o marido da Dorinha, tá? Quando eles ainda eram jovens, né? Olha só, gente, o que tá rolando, hein? O que rolou, no caso. O crime, ele aconteceu em 1990, tá? E teria... Perdão, em 1980. E teria sido motivado por causa de diversas agressões que o rapaz fazia contra Dorinha. Segundo a revista Manchete, lá na época, Dorinha e Sérgio tinham brigas ferrenhas, que eram de conhecimento geral. Ninguém escondia isso. Muitas discussões eram extremamente violentas. Por isso, após apanhar em um certo dia, a atriz se cansou e teria pegado uma arma e atirado várias vezes contra o seu ex-companheiro no dia 5 de outubro de 1980, tá? Em um relato, gente, publicado no livro Em Busca da Luz, Dorinha revelou qual foi o estopim que a fez cometer esse assassinato. Ou seja, a Dorinha diz aí, gente, que foi uma briga, que era de conhecimento público, que os dois brigavam demais, e ela, um certo dia, se cansou e matou o próprio marido. Agora, olha só o que a própria disse em um livro que foi publicado sobre a história, gente. Ó, a atriz contou que tomou a atitude depois de levar um tapa na cara do marido na região da cabeça. Após ameaçar se matar, a mulher pegou uma arma e só se lembra, gente, de ter visto o Sérgio todo ensanguentado no chão. Ela ligou imediatamente para amigos e levou o rapaz para o hospital, mas ele já chegou morto. Ainda, segundo Dorinha Durval, gente, o companheiro costumava humilhá-la pelo fato de ser 16 anos mais velha e ele querer sempre mulheres mais novas. Abre aspas. Você está velha, feia, gorda? Você já era. Por que eu não quero nada com você, sua velha nojenta? Vê, se olha no espelho, se enxerga. Quem vai querer alguma coisa contigo? Fecha aspas. Relatou, gente, a Dorinha nesse livro das humilhações que ela teria passado aí com o próprio marido que ela acabou assassinando. Olha, além disso, a intérprete da Cuca ainda revelou que o homem com quem era casada tinha um vício em jogo e sobrava para ela, que tinha um pouco de fama, acabar pagando as suas dívidas. Bom, Dorinha foi condenada em novembro de 1982 a passar aí seis anos em regime semi-aberto. Contudo, nove meses depois de usufruir do regime semi-aberto. Após alguns anos, a artista voltou a atuar em produções da TV Globo, pois na época do escândalo havia sido demitida de fato da emissora. Ou seja, gente, nós temos aí uma história que talvez muitos de vocês não conheciam. Se você conhecia, tá tudo bem, mas já deixa o seu comentário, porque como é um quadro novo aqui do nosso canal, eu, claro, quero saber aí o que você achar dessa história toda. É mirabolante, né, gente? Uma atriz conhecida do público, fez aí o sítio do Picapau Amarelo. A filha dela, inclusive, é a Daniela, a Daniel alguma coisa, chama... é a Lourdes de O Cravo e a Rosa. Conhecem? Pois é, a Lourdes que tá no ar agora em Cravo e a Rosa é filha da Dorinha, gente. É uma história muito louca, né? Bom, eu quero saber o seu comentário. O que você achou aí dessa história? Você também tomaria a mesma atitude que Dorinha Durval, gente? O cara a humilhou, né? Foram anos aí sofrendo uma pressão? Claro, eu acho que um assassinato, um crime desse jeito, não justifica o fim. Mas se for em legítima defesa, a polícia não concluiu isso e acabou condenando ela aí em seis anos de prisão, né? Ela cumpriu a pena e agora segue livre, não deve nada à justiça. Tá vivíssima da Silva ainda, então tá tudo tranquilo referente a ela. Eu quero saber, é o seu comentário. Comenta aqui embaixo a sua história. Você faria a mesma coisa que Dorinha Durval? Bom, deixa o seu like também caso não tenha clicado ainda. E se não for inscrito no nosso canal, se inscreva agora. Ó, botãozinho vermelho aparecendo aqui embaixo. Clica nele, ativa as notificações. Porque aí a gente volta pra contar tudo o que rola no mundo dos famosos e também da televisão. Combinado? Eu te espero então. Um beijo. Tchau.